E aí galera, passei aqui pra dar um aviso pra vocês aí, um aviso, uma pergunta, falar sobre o que tá acontecendo aí, porque, mano, já tá chato isso já, a cara tá me desanimando bastante de fazer vídeo, mano, não sei o que tá acontecendo, tá ligado, mas já tem 10, 10 não, já tem 11 dias, deixa eu ver, 11, 11, 11 é o caramba, já tem 14 dias já, já tem 14 dias já, mano, que tá acontecendo um bug com o meu canal aqui no YouTube, beleza? O que tá acontecendo, Samuel? O que tá acontecendo que você tá tão desanimado aí? Bom, galera, desde dia 9 de agosto, tem acontecido alguns bugs com muitos YouTubers aí, né, mas isso não afeta, cara, YouTubers grandes, até porque teve muitos YouTubers que voltou normalmente, né, teve muitos YouTubers pequenos também que voltou normalmente, mas comigo, é, por incrível que apareça comigo, não voltou ainda, é normal. O que eu tô falando, cara? Isso. Ó, vou pegar um exemplo aqui pra vocês, tá, antes desse bug tá acontecendo comigo, velho. Onde o número de likes a gente tá pegando antes desse bug, velho, tá. Beleza, então, cara. Ó, fazer um exemplo, dar um exemplo aqui. É, cadê? Ó, vídeo de Rumo Estrelato, tá vendo? Dia 26 de julho, 30 likes, tá. Independente do título, velho, independente do thumbnail também, independente de ser, é, isso, porque eu vou mostrar pra vocês que não é, não é por causa disso, ó. FIFA, velho, fase de entrosamento ainda, início da temporada, 27 likes, velho, tá. Então, você não pode falar que, ah, mas é, é, é final de temporada, é claro que muita gente vai ver, não, errado. Ah, deixa eu ver um outro vídeo aqui também. Olha esse aqui, velho. Ah, não, isso aqui é decisão da liga, né. Tá, aqui, o outro vídeo de FIFA, 26 likes, velho, olha isso, 26 likes. Dia 2 de agosto. Esse vídeo aqui, esse vídeo pegaram pouco likes, porque foi o mesmo dia que eu postei, né, e o pessoal que viu, um em seguida viu o outro. Ah, aqui, eu peguei 27 likes na estreia pelo Chelsea, no Rumo Estrelato aqui. Aqui, fiz aquela compilação de gols, de 12 de agosto em 2017 e 2018, peguei 34 likes, beleza. Ah, até aqui, tá normal, velho, até aqui. Esse vídeo aqui do Heist, episódio 3, do GTA V. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês como é que decaiu pra caramba, velho, o número de likes e o número de visualização. Ah, olha só, 201 visualizações, tá, 21 likes, até que parece que esse vídeo aqui chegou pra geral, né. Mas o vídeo de GTA, velho, olha só, pegou 7 likes, 49 visualizações. Eu lembro que, acho que em 6 horas, pegou 6 visualizações só. Muita pouca coisa, mano. Ah, aqui pegou 10, né, aqui pegou 11. A gente tem a Sanders, que custa uma pegada de 17, a 20 likes, pegou 12 só. Eu também pegou, eu tô ligado que até 8 horas da noite esse vídeo aqui ficou com, acho que 4 ou 5 likes só. Nada normal, velho. Aqui pegou 28 likes, né, parece que esse vídeo foi pra geral, que até o Heist documentou lá. Olha esse aqui, vamos mostrar, já foi diminuindo. 17, 13, GTA V, 18, 9, 19, 8, 15, 3. E vocês podem ver aqui o meu ritmo de postar vídeo desde o dia 9 de agosto pra cá diminuiu bastante, velho. Foi o desânimo, cara. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, isso é bug do YouTube, velho? Olha esse vídeo que eu postei, ó, já são 4 e 20, velho. Postei esse vídeo aqui as 3 horas, oito visualizações e 3 likes. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, velho. Isso é bug do YouTube ou você não tô gostando mais do vídeo, velho? Porque eu fiz uma enquete lá no canal, no grupo do Facebook, lá no pé do canal, né. E em geral, tinha umas pessoas que falaram que não tava recebendo, né. Por exemplo, a tua aqui, que é louco, o PS2 falou que tá chegando atrasado. E os outros que só 5 responderam aqui, falando que tava chegando normalmente, né. Mano, desde que eu não comecei esse bug do YouTube aí, muita gente começou a falar que eu não tava recebendo meus vídeos, né. E disso caiu muito, o número de visualizações, o número de likes, cara. Mano, tinha que... Pia da vida, pia da vida. Porque isso foi um retrocesso muito podre, tá ligado? E eu não quero passar por isso toda hora, cara. Sei lá, isso é chato, tá ligado? Parece que não vai melhorar, acho que eu só tava piorando cada vez mais. É... Mano, isso tá chato, tá ligado? Tá muito chato mesmo, tá me desanimando, tô querendo desistir já do canal. Porque é por causa disso, velho. Tá piorando cada vez mais o feed, né. Já eu mandei isso já pro suporte do YouTube, vocês falaram que isso é normal. Cara, vou largar a mão disso agora, tá ligado? Porque eu já cansei esse... Esses bugs do YouTube BR, cara. Muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, velho. Quem é canal grande, quem tem canal grande não é muito afetado, porque cresce rápido, né. Mas e pra gente, que é pequeno, velho? Pra gente. E aí? Isso é chato demais, cara. Não dá, não, cara. Não dá. Ficar passando por isso, velho. É muito chato isso, tá ligado? Olha, tô ligado que... Um astralato a gente pegava uns 10 likes, tá ligado? Meia hora. 9? 9 ou 10 likes ali. Ontem a gente pegou só 4, tá ligado? Ficou 3 horas direto com 6 likes, velho. Mano. Não dá. Não dá, velho. Tá chato isso. Eu tô pensando em parar já. Isso tá puxando muito do meu tempo também. E eu não quero... Ficar assim não, tá ligado? Mas eu quero que vocês respondem isso. Se vocês não estão recebendo o vídeo mesmo. Se vocês... Sei lá. Não estão gostando mais de ver. Porque é... Preciso saber, cara. Preciso saber. Se for conteúdo, eu vou melhorar. Vou fazer o possível, cara. Para que o... O meu público volte, né? Ia ser como era antes. Mas se for bug do YouTube, eu sinto muito, cara. Não posso fazer nada. Foram quase um ano de trabalho duro para chegar até aqui. Né? Nesse feed a gente tem até hoje. A gente tinha diariamente. Mas agora... Para ficar assim, cara. Não dá, não. Não dá mesmo, tá ligado? Complicado, cara. Muito complicado isso. É. E aí? Como é que vai ser, cara? Então é isso. É isso que eu quero falar para vocês. E dar um desabafo aí. Porque tá chato já se YouTube berra, mano. Tanto bug não dá para continuar, mano. A agulha é criar uma nova plataforma de todo mundo bar. Antes eu até meio que não concordava com esse negócio de... Da... Da... Da plataforma, né? Do... Do YouTube. De... Tipo assim, geral tá indo para Zubo, mas lá você deve fazer live, tá ligado? Já não gostava disso já, mas... Agora eu estou entendendo porque o pessoal tem tudo para lá. E com razão, tá ligado? E com razão. Mas é isso. Valeu.